E aí galera, bem-vindo a mais um Enfuse, o nosso encontro diário aqui no canal da Lagoinha, onde nós compartilhamos a palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família e o seu coração. E o tema de hoje é quase tudo fechado. Estamos nessa quarentena, trancados dentro de casa, sem poder fazer quase nada da nossa rotina, com shopping fechado, lojas fechadas, academia fechada, quase tudo fechado, nós somos lembrados dessa situação diária, onde muitas vezes a gente perde até um pouco da nossa coragem, a nossa força de sonhar e as nossas expectativas de quando vamos voltar à nossa rotina, de quando vamos estar vivendo a nossa normalidade mais uma vez. Eu estou aqui para te lembrar que o Corona pode ter fechado o shopping, pode ter fechado a academia, pode ter fechado as estradas, mas o Corona não fechou as janelas do céu sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que as janelas do céu estão abertas sobre a sua vida e o céu está preparado para derramar bênçãos sobre você, de tal maneira que você não vai conseguir nem segurá-las, contê-las. E você vai ser obrigado a compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Eu estou aqui para te lembrar que Deus não está incapacitado de te abençoar mesmo na crise. Eu estou aqui para te lembrar que o nosso Deus é um Deus inclusive no caos, que Ele é o Jesus que caminha na tempestade, que Ele é o Messias que caminha sobre as águas, que Ele é o Deus que acalma os ventos, que Ele é o Deus que não está sendo afetado por nenhuma dessa crise que nós estamos vivendo aqui. Deixa eu te lembrar que essa pandemia não chegou no céu. E se Deus não está em crise, você tem que saber que Ele é o seu provedor, então a sua provisão chegará às janelas do céu, não estão fechadas. Deus, Ele tem capacidade, Ele quer e Ele pode te abençoar independente da situação que você está. Por isso eu quero te convidar a tirar a sua mente, o seu foco daquilo que está dando errado e se lembrar que Deus continua reinando e se lembrar que o reino dEle é inabalável e se lembrar que Ele continua sendo Deus, que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele cuida da sua família e o que você precisar, Ele é capaz, Ele pode e Ele quer te dar. Por isso nessa crise vamos nos lembrar que o nosso Deus é soberano. Por isso nesse caos vamos nos lembrar que Ele é o Deus no meio do caos. E se Deus está no seu barco, meu querido, não tem tempestade, não tem onda, não tem vento que vai parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso descanse, porque as janelas do céu estão abertas sobre a sua vida. Se essa palavra te abençoou, deixe um comentário, amo ler o comentário de vocês, compartilha com alguém, se inscreve no nosso canal, coloca um like aqui no nosso vídeo e a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo horário. Deus abençoe. Deus abençoe.